O que dividia, o que separava esse parque desses cães raivosos era apenas uma seca, e uma seca de uma aparência muito frágil. Eu tenho visto hoje, amado, uma sociedade extremamente passiva diante desses cães bravios. Irmão, olá minha irmã, como é que você está? Tudo na paz, tudo na bênção, firme nas promessas do Senhor, isso é o mais importante, né? Obrigado por você estar aqui comigo mais uma vez, que Deus te abençoe e te ilumine, capacite muito a sua fé, na fé, andar pela fé e seguir adiante e tomar posse das promessas que Deus tem pra nós, em nome de Jesus Cristo. Vou falar em promessas, eu queria compartilhar contigo algumas direções, algumas diretrizes que o Espírito Santo me deu. Estava aqui no meu quartinho de oração, no meu canto de oração aqui, né? Onde eu procuro buscar a presença de Deus, falar com Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a Deus e o Senhor inquietou meu coração, então eu vim aqui, liguei aqui o celular e falei deixa eu gravar aqui, deixa eu compartilhar, né? Amado, todos nós sabemos, é sabido de todos nós que o Brasil está enfrentando um momento extremamente delicado. nós estamos descendo uma ladeira e uma ladeira que está nos conduzindo pra uma situação bastante séria, bastante, né? Eu não diria preocupante, porque preocupante ainda nos daria uma margem, né? De que existe aí uma solução. Mas o que Deus tem me mostrado, amados, é que se nós não nos posicionarmos, se o povo de bem, o povo brasileiro que realmente acredita, porque eu penso o seguinte, amados, que em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer sociedade, seja igreja, seja escola, seja empresas, enfim, existe 95% de pessoas boas. Isso é fato. 95% das pessoas, dos seres humanos, são bons, né? Talvez até um pouco mais. Mas pra ficar, a gente trabalhar com números redondos, eu acredito que 5% são pessoas más, pessoas que não têm o coração, no coração, princípios de respeito, de valores, de, enfim, de viver em sociedade, de família, de Deus, né? E, lamentavelmente, amados, o que o mundo hoje está vivendo é uma intensificação, é uma massificação, é uma união desse 5%, desse 5% de maldade, que estão, assim, alicerçados pela ação do próprio inimigo, do próprio satanás, quer você queira ou não, amados, porque muitas pessoas acham que isso é coisa de religioso, que é coisa de pastor, mas, amados, o mundo está vivendo um momento desastroso, o mundo está perdendo valores, perdendo princípios, nós estamos descendo uma ladeira e parece que cada vez mais, de forma mais rápida, nós estamos chegando ao fundo do poço e não se iluda, amados, porque às vezes a gente ouve pessoas dizerem assim, ah, mas no fundo do poço tem uma mola, ou no fundo do poço tem um ralo, enfim, ah, tem uma saída e tal, amados, o Espírito Santo me mostrou, olha a visão que Deus, que o Espírito Santo me deu, amados, eu vi, eu não sei como que se chama, acho que é matilha de cachorros, mas eu vi assim um campo que tinha muito, mas muitos cachorros, cachorros bravos, eles babavam, furiosos, furiosos, e eles estavam assim, tomando conta daquele pátio, daquele campo, alguma coisa assim, e havia apenas uma cerca, uma cerca que os impedia de avançar nas pessoas que estavam do outro lado, nos outros animais, haviam pessoas, era um parque, o que dividia, o que separava esse parque desses cães raivosos era apenas uma cerca, e uma cerca de uma aparência muito frágil, e num determinado momento esses cães bravios, eles começam a ir pra cima dessa cerca, ir pra cima dessa cerca, e se não bastasse, eu achei que a visão pararia ali, mas não, amados, assustadoramente, eles conseguiram derrubar aquela cerca, e o estrago foi muito grande, amados, é claro que eu não vou aqui detalhar, contar em detalhes, mas pense numa situação bastante assustadora, pense em uma situação bastante trágica, muitas pessoas feridas, muitas pessoas machucadas, muito pânico, muito desespero, enfim, apóstolo, o que que isso quer dizer? O que que o Espírito Santo diz acerca disso? Quer dizer, nós estamos, amados, vivendo um tempo em que, se nós não nos posicionarmos, se nós não fortalecermos as grades de proteção, lamentavelmente, amados, nós seremos tragados, nós seremos feridos, nós seremos machucados, talvez até mesmo eliminados, porque o que que tem acontecido? Eu tenho visto hoje, amados, uma sociedade extremamente passiva diante desses cães bravios, rios, existe toda uma manifestação diabólica, Satanás tem levantado pessoas, segmentos da sociedade, criado, fortalecido esses segmentos, para que eles venham com toda a força, embora em um número muito menor, mas com muita força financeira, com muita participação da mídia, e Deus tem mostrado isso, amado, nós somos, estamos em maior número, mas estamos nos, não estamos nos posicionando essa grande verdade, tem faltado oração, mas tem faltado também ação, ações que realmente denunciem, ações que realmente deixem claro que a cerca ainda está de pé, existem ainda princípios, existem ainda valores, e nós precisamos nos unir, nos unir, e começar a declarar, e gritar com alta voz, e quando eu digo gritar em alta voz, amado, não significa sair para a rua gritando, não é isso, mas é realmente, amado, cobrar das, da sociedade, cobrar das entidades que podem fazer alguma coisa, cobrar dos políticos que têm nas mãos a caneta que nós demos para eles, porque nós ao elegemos esses políticos, nós demos para eles autoridade, para que eles pudessem julgar em nosso favor, pensar por nós, e tomar decisões por nós, então, em nome de Jesus, amados, eu venho hoje pedir a você que converse com seus filhos, converse com seus pais, converse com seus colegas, você que é um patriota, você que é uma pessoa do bem, não deixe esfriar, nós estamos numa reta final, nós vamos definir, sim, o futuro do Brasil, e o futuro das nações, porque a partir do que vai acontecer no Brasil, muitas outras nações seguirão no mesmo caminho, na mesma direção, tudo, tudo, amado, indica que nós seremos vitoriosos, mas a própria palavra de Deus diz aquele que está de pé, cuide para que não caia, então nós não podemos esmorecer, nós não podemos parar, nós não podemos simplesmente ficar passivos com medo desses cães raivosos, desses cães raivosos, mas nós temos que estabelecer colunas fortes para que esta grade que nos protege contra eles, ela seja fortalecida, fortificada. Neste domingo, há uma grande convocação, e eu vi na mídia, novamente, mais um, uma grande multidão vai estar na Avenida Paulista, Avenida Paulista que tem sido palco de tantas situações, tanto de um lado quanto do outro, e o que Deus mostrou para mim, amados, que não adianta só mais uma manifestação, é preciso que além dessa manifestação, dali saia realmente um propósito, um projeto, dali saia uma comissão que se levante, que arregasse as mangas, e que marche com autoridade para fazer cair as obras de Satanás. Então, vamos unir a nossa fé, vamos declarar bênçãos e vitórias. Amado, o inimigo tem atacado de todos os lados, ele tem atacado políticos, ele tem atacado irmãos e irmãs, patriotas, nós temos sido atacados, bombardeados de todos os lados. O projeto de Satanás é nos intimidar, o projeto do inimigo é fazer com que a gente se cale, é fazer com que a gente abaixe a cabeça e deixe eles dominarem. mas a palavra do Senhor, ela é forte quando ela diz, amado, tudo posso naquele que me fortalece. Então, como Davi enfrentou o gigante, o Senhor está dizendo para que nós enfrentemos os gigantes com grande autoridade, como homens e mulheres de Deus. Vamos marchar e vamos colocar o inimigo debaixo dos nossos pés. Satanás não vai prevalecer. O Brasil é do Senhor Jesus. Então, não pare. a partir de hoje, ore mais, chame outras pessoas para orar contigo, compartilhe esse vídeo. É um vídeo, amado, onde o Senhor nos mostra como é que nós estamos. Ainda existe uma grande barreira que nos defende, mas nós precisamos estar alertas. Não é tempo de brincar, não é tempo de achar que tudo isso que está acontecendo é teoria da conspiração, porque é isso que o diabo quer, que a gente ache que tudo o que está acontecendo é coisa da nossa cabeça. Vamos marchar e unir a nossa força e vencer o inimigo em nome de Jesus. Amém? Conto com a tua participação, conto com a tua força, com o teu apoio em nome de Jesus. O Brasil é, sim, um celeiro profético e nós veremos essa nação liberta de toda a intenção de Satanás e seus demônios e de todos aqueles que pensam como inimigo. eles não prevalecerão em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.